E aí, Clãs Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Ori and the Will of Wisps. Metroidvania é sensacional pra PC e Xbox One. Hoje a gente vai fazer mais uma área. Muito bem, a área de hoje é uma área meio complicada, meio escura até de demonstrar em vídeo. Se eu não me engano. É pra cá, tá vendo? Tirando o bolor. Vamos lá tirar o bolor. Chegar lá não é muito difícil. A gente está nos hilarejos, né? No último episódio a gente acordou o urso. O urso baúro, eu acho. Tivemos o terceiro fragmento. E é isso. Hoje a gente vai chegar lá, chegar atirando o bolor. Opa! Estamos um tempinho sem jogar, então como sempre... Ficando levemente enferrujadinho. Deixa os meninos dar o xiriki que eles quiserem. A gente vai só descer. E eu acho que a gente está indo para o lado errado. Lá do... Lá do certo. Tomara que sim. Vamos com pouco HP, então... A gente não vai inventar muito não. Só vamos. Beleza, já chegamos onde tem que chegar nesta aranha. Nesta estátua desta aranha, a gente já tinha encontrado ela antes. Então os menininhos... Quando a escuridão chegou, Colocke enviou o Smok para verificar as profundezas do bosque bolorento. Mas o portão estava fechado. Agora Colocke nos enviou para abri-lo para você. É porque uma luz foi perdida lá dentro. A luz como? Não sei o que. Luz pequena. Luz solitária. Então é mais um fragmento que a gente vai encontrar. É escuro, mas talvez você seja... Você consiga encontrá-la, se é brilhado o suficiente. Isso que ele falou é bastante interessante. Porque a gente tem que brilhar. Muito mesmo. Esperamos por você. Fique longe da escuridão. Está aí a dica. Ela é ágil. Ela abocanha. E é exatamente isso que acontece. Você é abocanhado pela escuridão. Aqui tem um negócio que a gente não tinha pego. Um arco, ó. Que beleza. Achei que teria alguma coisa para cá. Me enganei profundamente. Tudo bem. Vamos descer aqui. A gente tem o paraquedas, né. Ó. Já tomou. Eu acho que ele vai. Fazendo o que pode né Tentar sobreviver esta área Com meio de HP eu acho difícil a gente conseguir passar, mas tá bom Temos o Dibri Aqui tem algumas coisinhas, você pode ver que tem uma certa escuridão para baixo Chegamos aqui ó, tem o Bolora Aqui é onde os olhos da floresta se perderam na noite cega Essa floresta sempre foi escura, mas a degradação a deixou ainda mais sombrio e perigosa O que que temos aqui? Um Vagalume Esses Vagalume são extremamente importantes para esta área Tem um Vagalume ali ó Vem aqui para baixo, você tem que acompanhar o Vagalume Tem que ficar sempre na luz Porque se você ficar na escuridão, você morre Por isso que é uma área bastante complicada É difícil até de mostrar em vídeo né Como é escura fica esquisito né Gameplay Bom, aqui já contou como... Tá, tá, tá horrível A gente tá tomando tanto dano, tanto dano Essa área é tão complicada Acho que a gente estabilizou um pouquinho O que fazer? O que fazer? Aqui é a porta A gente já pegou um fragmento Aqui é a escuridão e logo ali é uma luzinha que a gente tem que ficar embaixo Se por acaso Se por acaso se perder na escuridão E ela começar a tentar te devorar É só usar o arco Que o arco ele dá uma iluminada E aí ajuda pra caramba viu Não tente explorar Não tente explorar É... Essas áreas Por conta Não tem necessidade Por conta Tudo isso vai ficar muito claro Depois Sai um vagalume Ai 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 E agora? E agora? Uma certa dificuldade de subir Nessa planta Mas deu tudo certo Alguma dificuldade deu tudo certo É meio tenso os barulhos que são feitos ai Foi Essa é a parte fácil É só a introdução dessa área E a gente sofreu ai por sei lá Dez minutos Extremamente terrível Lá vai a gente quebrar Comer novamente Vai ficar bem de longe A música é meio triste Beleza Beleza Abrimos ai uma passagem Que nada tem a ver com aqui Agora vamos tentar descer Sai fora rapaz Nossa O dano não tem fim Conseguimos abrir ai toda a parte de baixo Conseguimos abrir ai toda a parte de baixo Que nada tem a ver Perfeito Vamos indo Vamos indo Vamos indo Muita paciência Vai só Para com isso ai Não deu Não deu Acho que a gente perdeu alguma coisa Com certeza perdemos algo Tá difícil hein Tá difícil hein Quantas vezes Quantas vezes a gente vai morrer hoje? Não são poucas hein Tá aqui enfim Um save Um save e um teleporte Para sair daqui Logo aqui a gente já Encontra o primeiro 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 bichinho Só ir seguindo ele com carinho Onde ele vai ó Ó A gente desce mais ou menos Na mesma velocidade que ele Mais ou menos Um pouco mais rápido Quase que a gente bate na parede Quase que a gente bate na parede Ó O que temos aqui? A parede Esses bichos que saem do chão Eles são muito chatos Esses bichos que saem do chão Colocamos os primeiros Pegamos os dois fragmentos necessários A gente não vai Explorar mais nada Agora deixa do jeito que tá tá bom Eu abri a porta Depois vai ser Possível explorar tudo isso com muito mais calma Vamos seguir Um menininho Cara que agonia esses espíritos Tá fazendo Ô Tá fazendo cara Tá fazendo cara Muito bem Acabou Acabou minha carona A escuridão Sabe o que é isso? Pegamos um fragmento de vida Olha o que eu falei pra não explorar Olha o que eu falei pra não explorar Esse foi um erro Olha lá ó Desci A distância segura Espama Uma flecha Uma flecha Ela quer Tinha Mas Eu Encontro Uma flecha Não! Que mancada! Se não arrebenta a colmeia, não tem fim tal super não Perto da luz Não sei se a gente está indo para o lado certo Eu sei que tem um mapa Não, não tem mapa Acho que a gente tem que descer Essa é a impressão É tudo meio mole Meio extraível Olha lá o homem do mapa No meio da escuridão Vamos ver como é o tamanho do problema Hum Não é tão traumático quanto imaginei A gente ficou leveiramente perdido Mas agora já se encontrou que a gente tem que ir para lá Vamos ver Vou dar uma olhada É aqui mesmo Ó, sem vagalume e sem nada Vamos lá Clarão A gente equipa o clarão Vamos equipá-lo No R No R Um pouco mais fácil a vida Quer ver? Aqui ó Ele fica brilhando até apertar R de novo Com isso fica bem mais fácil navegar Olha só como consome o negócio Agora a gente tem que Agora a gente tem que Voltar para cima Quietinho As vozes querem me assustar Olha o que temos aqui Corrida Corrida Compensa o desafio Vamos fazer a corrida Porque em si esta área não é muito grande né A dificuldade mesmo é É o chefe e a escuridão Bom Aqui é uma entrada Aqui é outra Eu acho que é isso Fica lá do outro lado, credo Isso Vamos Aí ó Vamos correr? Tudo bem Vamos Foi uma corrida apertada hein? Onde conseguiu Nossa Muito apertado agora Foi muito difícil Tudo bem Agora a gente tem que subir Para ver o que está acontecendo ali Por algum motivo Esse caminhão Tem volta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô bem Onde a gente está A gente tem que vir para cá Achei que tinha travado, sério Vai ficar muito triste Mas não é boa Não é boa Para que lado Para que lado? Vai para lá mesmo hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá Tá Aê Save Vamos lá Save E onde tem as aranhinhas E onde tem as aranhinhas Tem a mamãe aranhona Tá Tão a mãe desse bagulho Olha Excepcional Chefe Vamos lá Estou tomando muito dano Mas mesmo assim tudo vai bem Estou tomando muito dano Está spamando ela para não salvar essa mão Essa é uma fase de faranha horrível Mais uma fase Agora a gente está com pouco HP Vamos jogar aqui que volta nela Soldou toda a galinha dela Vamos tentar ele cortar uma dama Aqui é bastante claro Chamou a família É um mal sinal Mas em compensação Só para a gente esperar um pouquinho O que ela pode fazer E soltar esse ataque Acho que a gente derrotou ela Não sei nem como Mas foi trabalhoso Bem trabalhoso Derrotou ela Por sorte A batalha é segmentada Então Não é tão sofrido Como o sapo Por exemplo A luzinha passou nela E extinguiu aqueles Negóis Verde A luzinha O olho da aranha Até mudou Olha o olho da aranha Ficando uns olhinhos Kawaii Obrigado Espírito, estou livre da corrupção que tivesse ouvido minha mente Agora a escuridão que lancei sobre essas profundezas pode desaparecer. Todos precisam que a luz conceda o equilíbrio até os de nós que estão embaixo da superfície. Se permanecer fragmentada, ela minguará e desaparecerá para sempre. Desaparecerá. Sai a corujinha. Toda Neewen sofrerá como o Bosque e o Bolorento. Você precisa ser forte, espírito. Mesmo com a degradação crescente, sua presença nos traz esperança. Continue e encontre os espectros. Sua vida e sua energia máxima aumentaram. Derrotamos o Bolor. Tiramos o Bolor. Derrotamos o Moura. Dá para falar com a Moura? Os pequenos selarão o portão sobre as profundezas. Ainda bem. E ainda bem que deixaram que você viesse recuperar a luz que roubei quando a minha mente não pertencia a mim. A luz pertence a um lugar onde ela pode brilhar ao máximo. Deixe as sombras ao Moura e as aranhas. Muito bem. Derrotada esta menina tão bela, a gente vai encerrar o vídeo. A gente pode falar com as aranhas também. A escuridão nos cercou. Nós não lembramos de mais nada. Sempre existiu só a escuridão em nossa mãe. A luminosidade nos assusta um pouco. Você também estava com medo do nosso escuro? Com certeza eu estava com medo do nosso escuro. E agora que a gente vê tudo, piorou. Vocês podem ver que os inimigos mudaram. Mudaram um pouco. E agora é tudo claro. Não era possível ver tudo. Tudo é... Não tem como falar que é belo, mas... Está tudo claro agora. Agora explorar aqui não falta muito. Tem aqui um minério, tem essa tripinha e tem esse pedacinho também. Bom, é isso pessoal. Eu vou voltar... Lá para a cidade. É, é. Eu vou voltar para a cidade. E a gente vai encerrar o vídeo. Então o que a gente fez hoje? A gente entrou nesta área do Bolor. Derrotamos a aranha. Recuperamos a luzinha. E fizemos uma corrida. Está bom por hoje, né? Vocês gostaram dessa nossa aventura? Falta só mais uma luz para concluir a segunda parte do jogo. Se gostou, deixe o like. Se inscreva no canal. Daí nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e responde também. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade. Tchau. Tchau.